Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, de repente eu posto, de repente eu não posto, não sei Vou contar pra vocês o que aconteceu, eu quase morri de falta de ar, então eu vim pra cá e fiquei muito nervosa Eu vou contar pra vocês, rapidamente, tá? Eu não sei se eu vou postar, se eu não vou postar Eu vou botar minha câmera aqui, porque a luz aqui nessa janela tá muito forte o sol, então não vai dar pra vocês verem direito Tem uma comunidade muito grande na Zona Oeste, crescendo, crescendo rapidamente, que é a comunidade dos queimadores de mato Esse vídeo aqui vai ser um desabafo, já vou logo avisando, vai ser um desabafo, tá? Eu sou muito calma, sou muito tranquila Muita gente fala, ai Marina, você é tão calma, tão tranquila, mas eu tenho os meus momentos também que desce a Marina barraqueira Não muito barraqueira, um pouco barraqueira, né? Nesse caso, eu quase que fiz um barraco, só não fiz barraco porque não tinha ninguém pra eu fazer barraco Porque ninguém me atendeu, mas vamos lá Tô eu em casa, tranquila, deitada lá, falei assim, ah, vou começar a editar vídeo Porque eu não sei se eu falei aqui, acho que eu falei, né? Não lembro Que eu tive um problema com meu computador, com meu HD externo e tudo mais Então, finalmente tava tudo consertado e aí eu resolvi editar vídeo Tô eu lá na cama, de boa, né? Abri meu computador De repente, minha mãe grita, Marina, fumaça! Fumaça! Fecha a janela! Quando a minha mãe falou fumaça, eu já tava com falta de ar, mas eu não sabia o porquê E aí, quando eu vi, gente, foi assim, coisa de segundos O meu quarto tava com a janela toda, toda cheia de fumaça, não dava pra ver nada Parecia que eu tava, assim, numa nuvem dentro do meu quarto Era tanta fumaça dentro que eu não conseguia parecer que eu tava numa nuvem Parecia que eu tava dentro do avião, assim, sério Aí eu fechei a janela correndo, fui ao banheiro pra pegar minha bombinha Porque nessa altura eu já tava assim Eu não conseguia respirar, eu não conseguia respirar Aí eu peguei minha bombinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês Que a minha bolsa aqui tá cheia de... Tá cheia de coisa, calma aí Ó, aí olha o desespero da pessoa, né? Eu pego a minha bombinha... Calma aí, calma aí que eu vou mostrar É, ó, essa aqui Eu pego a minha bombinha, aqui, tem dois Esse número dois aqui significa que eu só tenho mais dois jatinhos restantes na minha bombinha Que esse daqui é o remédio, né? Que eu faço assim e aí eu inalo, né? Pra melhorar da asma Mas eu já não usava isso há muito tempo Mas já tava quase acabando Aí eu fui e peguei o outro, né? Esse outro aqui que eu tenho Que eu não tinha nem aberto ainda, ainda não tinha nem aberto Ó, esse daqui, ele tem... Tem 190... Ai, deixa eu tentar aproximar, gente É difícil porque eu tô sem tripé, eu tô sem nada É 192 192 jatinhos restantes que eu tenho aqui, né? Pra inalar Esse daqui tá cheio, né? Aí eu fui desesperada Usei esse Já falei, vai acabar a minha bombinha Peguei o outro E num ímpeto, assim, numa coisa de desespero mesmo Eu fui até a casa do vizinho Só pra vocês verem, tá? Que quando eu filmei, gente Eu filmei um pouquinho dessa fumaça Mas já tava acabando Quando eu filmei, já não tava nem no pior, entendeu? Do troço Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Vai ser então 4 7 8 10 11 Gente, isso aqui não tem condições Isso que eu mostrei pra vocês foi só um pouquinho da fumaça Essa fumaça ficou muito pior, ficou muito pior O que aconteceu? Os vizinhos do lado, eles são queimadores de mato Tem uma comunidade muito grande aqui na Zona Oeste Que tá crescendo muito, que é de queimadores de mato Eles queimam tudo, não é só mato não, é lixo, é fio, é móveis, é cabelo É o que tiver eles estão queimando, entendeu? Eles têm um prazer assim de queimar mato que eu não entendo, não entendo qual é esse prazer Eu sei que muita gente aqui vai assistir esse vídeo que de repente é queimadora de mato também Então já vou falando, gente, se você é queimador de mato, pelo amor de Deus, não faça isso Não faça isso, porque você pode ter um vizinho asmático, entendeu? Seu vizinho pode morrer de asma porque você tá queimando mato Faz mal pro meio ambiente, é péssimo pro meio ambiente E é crime ambiental, queimar mato, mato, lixo, fio, qualquer coisa É crime ambiental E aqui na Zona Oeste do Rio, muita gente faz isso Muita gente, gente, eu tenho amigos que fazem isso E eu falo, gente, pelo amor de Deus, não queima mato Ah, mas eu não sinto nada Eu não tenho falta de... É, você não tem, mas o teu vizinho de repente tem E a longo prazo faz mal pra você também Por mais que você não tenha asma, você não tenha bronquite, não tenha nada Daqui a 10, 20 anos, seu pulmão vai tá comprometido, entendeu? Não vai tá bonzinho como se você não estivesse queimando mato Mas, vou voltar à história Aí fiquei desesperada, fui até a casa do vizinho e toquei a campainha Ninguém atendeu, ninguém atendeu Aí eu comecei a bater na porta Mentira, gente, eu não bati na porta assim Eu esmorrei a porta Eu pá, 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 pá Parecia que não era eu, gente Parecia que era outra pessoa Eu tava possuída pela asma Minha mão tremia Minha mãe, ela falou assim Caraca, eu nunca te vi assim Porque minha mãe não foi Eu corri pra ir até a casa do vizinho Eu saí da casa da minha mãe Fui até a casa do vizinho Eu pá, 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 pá Abre a porta Aí eu, abre a porta Tipo, gritando, desesperada Ninguém abriu a porta Eu falei, pronto, já sei Eu vou voltar pra casa da minha mãe Que a minha mãe tem uma escada gigante Entendeu? Porque o muro desse vizinho é colado com o muro da minha mãe Eu falei, eu vou subir na escada E vou gritar lá Porque não é possível que eu não tenha ninguém em casa Estão queimando mato, tem alguém em casa Não deu outra, gente Quando eu subi na escadinha Tava um rapaz novo, um menino novo, jovem Ele olhou assim pra minha cara Eu falei, eu tenho asma, pelo amor de Deus Apaga isso Eu tava com a minha bombinha Eu falei, eu tenho asma E minha bombinha já acabou Essa aqui, pelo amor de Deus Apaga isso Ele olhou assim pra mim nervoso Aí ele tava com um balde d'água já Por isso que ele não deve ter me atendido Porque ele viu que fez cagada Tentando apagar ali aquele fogo Gente, o fogo eram chamas assim do inferno Era a visão do inferno aquilo ali Enfim Eu voltei pra casa E eu falei Não tinha como eu ficar na casa da minha mãe, gente Era muita fumaça Eu peguei Eu falei assim Mãe Eu saí andando Ela falou Não, pega o carro, Marina Melhor você ir pra longe Eu peguei o carro Fui pra longe da casa da minha mãe E fiquei umas duas horas Duas horas e meia Fora de casa, né Pra ver se ele apagava aquela fumaça lá E melhorava Enfim Voltei pra casa Ainda tava aquele cheiro de fumaça Ele já tinha apagado, né O fogaréu lá E não foi a primeira vez que ele fez isso Mas dessa vez Foi assim Um exagero de queimação, gente Ele cortou uma árvore Eu acho que foi isso Porque minha mãe falou que viu ele cortando uma árvore Ele cortou uma árvore E queimou a árvore inteira Aí deve ter jogado um lixo Deve ter jogado tudo ali naquele meio Entendeu? Daquele fogaréu Foi Gente, o fogo foi tão grande E o pior Aí todos os vizinhos saíram Pra porta Quando eu tava lá esmurrando a porta dele Abre a porta Pelo amor de Deus A vizinha do meu lado Ela tava com a cabeça assim no muro Ela falou Gente, o que é isso? Todo mundo ficou revoltado Por quê? Porque as cinzas foram pra casa de todo mundo A minha vizinha, Teca Ela tinha acabado de varrer a casa todinha dela Ela ficou uma semana varrendo a casa dela Porque ficou cheia de cinza lá Daquela queimação toda Entendeu? Então é um troço assim Que é uma falta de respeito Gente, é uma falta de respeito A outra vizinha lá Eu acho que também tem problema de respiração Tava na porta desesperada Enfim Esse foi o episódio, tá? Desse vizinho do lado Ao lado da minha mãe Tudo bem Só que não é só esse vizinho Eu acho que esse vizinho não vai mais queimar mato Pelo menos assim De repente ele vai até queimar Mas vai queimar de uma forma mais discreta, né? Porque dessa vez aí, gente Foi demais Foi demais Então O problema É que Aqui na Zona Oeste Tem muita gente que queima mato Não é só o meu vizinho de lado É um vizinho de dois quarteirões De três quarteirões Eu liguei pro meu amigo Ricardo Que eu fiz um vídeo aqui no canal E eu falei pra ele, né? O que que tava acontecendo comigo Aí ele falou Amiga, eu não tenho asma Mas eu compartilho Da mesma frustração que você Porque ele mora em frente A umas montanhas assim lindas, sabe? Ele falou Amiga, estão queimando a montanha inteira Inteira A visão É uma visão do inferno Que eu tenho na minha casa Pior que eu estendo roupa Ficou tudo preto Então ele tem que varrer o tempo inteiro O quintal Jogar água Porque é um inferno, gente É horrível isso Horrível Enfim Aí eu falei Não vai ter jeito Porque a minha respiração Tá ruim Tá comprometida Eu falei Eu vou ter que ir ao pneumologista Então fui ao pneumologista hoje Que é a segunda parte dessa história A gente Deixa eu chegar pra cá Que esse sol aqui Tá me incomodando Calma aí Segunda parte dessa história Vamos lá Eu vim aqui no pneumologista, né? Tô eu no consultório, né? Tranquila Com a minha máscara lá Eu percebo que tem um rapaz Que tá completamente sem máscara Eu me afasto dele, né? Fico longe Afinal de contas Estamos num consultório De um pneumologista, né? Então ele tá lá Tá longe de mim Lá na esquerda Eu fico lá na minha Aí chega um rapaz Que trabalha lá E fala assim Por favor O uso de máscara é obrigatório Quem tá sem máscara Por favor Coloca a máscara Ele era o único Que tava sem máscara Então obviamente Que ele tava falando com ele, né? Aí o cara saiu Ele pegou a máscara Fez assim, ó Ele fez assim, ó Ele botou a máscara aqui assim Ó Aqui Isso é um absurdo Essa história de usar máscara Eu não sou obrigada Vocês tão tirando os meus direitos Como cidadão Aí ele tirou a máscara Ficou assim com a máscara Assim meio pendurada Aí ele Eu não sou obrigada a usar máscara Porque não sei o que Ele começou a discutir lá Que ele não queria usar máscara Porque estavam Tirando a liberdade dele Como cidadão Não sei o que, não sei o que lá O pessoal Ficou todo mundo assim, né? Quieto, tranquilo Eu também Gente, nessa altura Eu já não queria mais me estressar com nada Só queria ver o pneumologista Eu tava ali na minha quietinha Tava longe, né? Do cara que tava sem máscara Porque afinal de contas Não sabemos o que Cada um tem ali De repente alguém tá com coronavírus Sei lá Fiquei na minha Aí tá Aí de repente Chega um outro cara Que ele tava acompanhando A mãe dele E aí Ele senta do meu lado, né? Eu tava sentada nessa hora Ele sentou ao meu lado Aí começou a puxar a conversa E aí O que que ele falou? Ah, que a mãe dele tem problema respiratório Que ela tem 70 anos Que tava demorando muito Que era um absurdo Isso é uma clínica particular Enfim Ele tava lá Deve ter uns 10 minutos Aí ele tava reclamando Da demora Esse cara Que tava com a mãe, né? Que tem 70 anos Ele tava com a máscara aqui, ó Ó eu Observando onde tava a máscara De todo mundo, né? Não, mas é porque, né? Eu tava lá esperando Não tinha muita coisa pra fazer também Então, enfim O cara tava assim Esse tava com a máscara Com o nariz assim Todo de fora Aí Ele começou a falar Que Não sei Da onde que surgiu O assunto da máscara? Agora eu não lembro Da onde que surgiu Calma aí Deixa eu lembrar Ele tava falando Lembrei Ele falou Ele tava falando da mãe Que tem problema de respiração Não sei o que, não sei o que lá Aí ele falou assim Sabe o que que é um câncer Pra minha mãe? O que que é um Horrível pra minha mãe? Aí ele fez assim É isso aqui Isso aqui Essa máscara Aí eu tô com a minha máscara Eu tô com a minha máscara Já, tipo Eu já tô pensando Em pegar uma outra máscara Que eu sempre ando Ando com duas na bolsa, né? Então aí eu botar duas Uma assim em cima da outra Ele falando lá Que a máscara era um câncer Pra sociedade Não sei o que Aí ele falou Não, sabe por quê? Porque quando você usa a máscara Você respira o gás carbônico E causa câncer Porque você tá colocando pra fora O ar ruim E aí quando você tem a máscara Você respira de volta Esse ar ruim Ele falando Aí por exemplo Eu tô com a máscara Ele falando, né? Eu tô respirando, ó Aí eu tô respirando A porcaria que tá no meu organismo De volta Pra dentro de mim Aí ele me dando a explicação dele lá Aí eu falei assim Olha Eu só sei de uma coisa Dentro da minha casa Eu não consigo respirar Eu tava de máscara, né? Obviamente Eu falei Dentro da minha casa Eu não consigo respirar Se eu tiver sem máscara Porque lá é uma queimação de mato Eu tô aqui por causa disso Porque meu vizinho queimou mato E aí atacou minha asma Então eu não consigo respirar A máscara pra mim É o que me salva Assim dentro de casa Porque eu tava de... Gente, eu agora, né? Com essa queimação de mato Eu fico de máscara dentro de casa Porque eu não aguento Aí a mãe dele olhou assim Pra cara dele Eu falei Ele é queimador de mato Ele é queimador de mato O jeito que a mãe Olhou pra cara dele Entregou ele Ela olhou assim pra ele, sabe? Ele olhou assim pra ela Ele olhou pra mim Eu falei Ele queima mato Ele tem certeza que ele queima mato Vai ver a mãe dele estar aqui É porque ele queima mato Saí de perto do queimador de mato Comecei a olhar pra todo mundo, né? Pra ver assim Será que alguém aqui tá com coronavírus? Será que alguém aqui, né? Tá... Eu não sei, não sei Comecei a ficar meio desesperada Levantei e fiquei em pé Resolvi não ser sentar Porque eu não queria ficar perto de ninguém Então eu fiquei assim Em pé Alô, antes de todo mundo Rezando, orando Gente, chamando o que vocês quiserem Eu tava lá meditando Fazendo, sabe? Pensamento positivo Telepatia Com aquele médico Pra ele me chamar logo Pra eu sair dali Daquela sala de espera Aí ele me chamou Ele falou Marina Nonato Aí eu fui Entrei na sala Eu falei Graças a Deus, gente Graças a Deus Que o médico me chamou Ai Jesus seja louvado Ele me chamou Aí eu entrei na sala Do pneumologista Ele perguntou O que que tava acontecendo Eu contei pra ele Eu falei, ó Eu tenho asma Mas a minha asma É super controlada Eu não uso bombinha Nossa Tipo Às vezes eu fico O ano inteiro Sem usar bombinha Então é muito controlada Mas só que Lá onde eu moro Os meus vizinhos Queimam mato E dessa vez Eles queimaram muito mato A minha asma Atacou muito Então eu tô Direto com asma Eu não sei Se eu posso ficar Usando essa bombinha Direto, né Porque isso aqui É corticoide Então eu vim aqui Pro senhor, né Ver o que que tá acontecendo Como é que eu posso fazer Aí ele, ah Entendi Tudo bem Aí ele foi Escutou, né O meu pulmão Lá na hora Ele falou, ó Tá muito estiado Isso, gente Porque eu já tinha usado A minha bombinha Óbvio, né Eu acordei Dei dois jatinhos E aí ele falou, ó Tá muito estiado Eu já vou fazer o seguinte Eu já vou te dar Um remédio agora Ele me deu esse aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês A Lena Nunca ouvi falar Ele perguntou Você já usou isso? Eu falei, não Nunca ouvi falar Aí ele me deu Essa amostra grátis Que é assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês É assim, ó Vem um comprimidinho aqui Tá? Aí Ai Com uma mão vai ser difícil, hein Aí vem um trocinho aqui Ai, calma aí Vem um trocinho aqui, ó Que você bota o comprimido Aqui dentro Calma aí Deixa eu segurar assim Deixa eu segurar assim Que aí vai dar pra eu mostrar pra vocês, ó Aí vem um negocinho aqui dentro Ó, abre assim, tá? Aí abre aqui Aí aqui, ó Bota o comprimido Que eu acabei de usar Ele falou que eu tenho que usar Um de noite e um de dia Aí Não, mas eu não vou botar aqui dentro agora não Senão eu vou quebrar o comprimido, né? Enfim, ó Aí você bota aqui o negócio Você fecha Fecha Aí você aperta esse botão Esse botão vai quebrar a cápsula Ele quebra a cápsula Aí você vem aqui e inala Você inala, sabe? Até acabar a cápsula Então eu acabei de tomar esse remédio Porque ele passou pra mim Ele falou que eu vou ter que fazer esse tratamento preventivo Porque a minha asma tá atacada agora E fora isso, quando eu tiver com asma Com crise de asma É pra eu usar o jatinho Não vai ter jeito Ele falou que se eu tiver com crise Eu vou ter que usar o jatinho E aí ele pediu pra eu fazer O que ele pediu pra eu fazer? Calma aí, gente Que é tanta coisa que eu já não sei Calma aí Ah, ele passou aqui o remédio, né? Esse daqui, ó É a tomografia do tórax E a tomografia da face Que ele falou pra eu fazer Então eu vou ter que fazer esses exames E também falou pra eu fazer Espirometria Ah, eu esqueci o nome Acho que é espirometria Que eu não consigo entender a letra direito Espirometria Espirometria Enfim É pra ver, né? Eu já fiz esse exame antes É um que você sopra assim Pra ver como é que tá a sua respiração Então eu vou ter que fazer esses exames Vou ter que voltar lá pra ele ver Porque ele falou que se eu tiver sinusite Que eu acho que eu tenho sinusite Eu vou ter que tratar Porque quando você tem asma e sinusite junto O troço piora todo Enfim Tô eu lá, né? Na sala do pneumologista E aí, gente Antes de tudo Só porque eu pulei essa parte, né? Eu pulei essa parte da história Quando eu falei com a minha mãe Eu falei Mãe, por que esse pessoal Tá queimando tanto mato? Ela, Marina Mas você não lembra? Aí ela falou lá um troço Que no mês R Como é que é o negócio? No mês R Não queima mato Não, no mês R Queima ou não queima? Calma aí Julho, agosto Não É, no mês R Todos os meses do ano Que tem a letra R O pessoal não queima mato É só nos meses Que não tem a letra R Então Julho Agosto Vou ficar até setembro Vai ficar o pessoal aqui Queimando mato Mas enfim Aí eu fui e falei isso com ele Assim que começou a nossa conversa Que eu falei pro pneumologista Eu falei Doutor, quanto tempo eu vou ter que ficar usando esse remédio? Ele falou Olha, você vai ter que usar Até as pessoas que moram perto de você Pararem de queimar mato Porque você sabe que o gatilho A queimação de mato É um gatilho pra tua asma Então enquanto as pessoas estiverem queimando mato Você vai ter asma Aí ele falou Você sabe quando que eles vão parar de queimar mato? Aí eu falei pra ele Olha, a minha mãe Segundo minha mãe Os meses que tem a letra R Eles não queimam mato Então agora só em setembro Aí ele falou Então você vai ter que usar esse remédio até setembro Aí papo vai, papo vem Ele escutou lá meu pulmão Aí quando eu levanto Já tô quase na porta pra ir embora do consultório Ele fala assim Ah, nos meses que não tem a letra R É muito bom pra podar árvore Aí eu olhei assim pra cara dele Eu fiquei pensando Gente, será que ele queima mato? Ou será que ele sabe dessa informação? Né? Sei lá Porque ele sabe dessa informação Então ele falou que é por causa disso É porque parece que pra podar árvore É um troço de podar árvore Que quando tem a letra R É bom, não é bom Que eu não entendi também Porque o meu vizinho não tava podando árvore Ele literalmente tirou Uma árvore do quintal dele Então pra ele pouco importava Se era mês com R E mês sem R Mas enfim, gente Saí do consultório um pouco assim Com aquele ponto de interrogação na cabeça Será que ele queima ou não queima? Acho que um pneumologista não queimaria mato Mas ele sabia disso Dessa informação aí do R Então, gente, agora Eu acho que eu não vou nem postar esse vídeo Sabia que esse vídeo aqui Não sei se eu vou postar Não sei Nada de repente eu posto Não sei Quem é meu amigo no Facebook Já sabe dessa história toda Porque eu postei lá, gente Eu fiz um texto Eu fiz um testamento Sobre essa história de mato Eu falei Gente, pelo amor de Deus Parem de queimar mato Botei a lei Do crime ambiental Que é postar mato Ah, mais uma coisa Liguei, né Minha mãe ligou pro pessoal lá do meio ambiente Falou Olha O que a gente faz? Porque nossos vizinhos aqui Tão queimando mato Ela falou Ah, vocês têm que entrar em contato com a polícia Eu fui na delegacia Eu fui até a delegacia de polícia Pra falar com o policial Por quê, gente? Porque quando eu tô voltando Tinha uma queimação de mato na estrada Que eu falei Ah, não Eu já tava quase perto da delegacia Aí eu falei com o policial Expliquei a história Falei Ah, estão queimando mato aqui na estrada Aqui, ó Na frente de vocês O que pode ser feito? Ele falou Ah, você tem que entrar em contato Com o pessoal do meio ambiente Aí eu falei Mas o pessoal do meio ambiente Falou que eu tenho que entrar em contato com vocês E aí? Aí ele falou Ah, na verdade Você então tem que entrar com uma denúncia Com o Ministério Público Aí o Ministério Público Vai acionar o pessoal do meio ambiente E aí, enfim, gente Não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada Então o negócio é eu ir de porta em porta Né? Nos vizinhos aqui Falar Gente, pelo amor de Deus Não queima mato Eu vou Eu vou Eu vou com a minha bombinha Eu vou levar a minha bombinha Eu vou bater de porta em porta aqui na vizinhança Quando eu ver alguém queimando mato Eu vou Ah, o policial me deu uma ideia boa Me deu uma ideia Agora que eu tô lembrando Ele falou assim A senhora pode chamar os bombeiros Porque aí eles vão lá E vão apagar o fogo, né? Se for um fogo grande Eu falei É uma boa ideia Toda hora que alguém queimar mato Eu vou chamar o bombeiro Imagina o inconveniente Que a pessoa vai ter De chegar um carro gigantesco do bombeiro Na casa da pessoa Uh, 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 uh Mas é crime ambiental, gente É crime ambiental Eu, graças a Deus Eu, só pra vocês falarem Não ficarem preocupados Eu tô medicada Eu tô com as minhas bombinhas aqui Eu tô com o meu remédio Eu tô com as minhas receitas Eu tô medicada Graças a Deus Eu fui ao pneumologista Graças a Deus Eu tenho que ver o lado positivo das coisas Aqui no Brasil Eu acho muito fácil Você ir ao médico Então foi assim Foi fácil de eu marcar uma consulta Com o pneumologista Ele já me medicou lá na hora Então foi excelente Eu já Ó, tanto é que eu tô fazendo esse vídeo Tô falando rápido Eu não tô com falta de ar agora Até porque aqui não tem ninguém Queimando o mato Mas, enfim Então eu queria contar pra vocês, né? Desabafar Essa coisa que aconteceu comigo E se eu postar, gente Se eu postar esse vídeo É... Vocês não sabem Mas tem vídeo que eu faço Que eu não... Tem vídeo assim que eu faço assim Tipo em frente à câmera Que eu não posto Eu falo assim Ah, não vou postar esse não Deixa pra lá Não vou postar não Não vou postar não Isso aí vai dar Mas esse eu... Eu acho que eu vou postar Eu acho que eu vou postar Porque, assim, gente Tem que... Essa mensagem, gente Tem que ser compartilhada Pelo amor de Deus Compartilha Compartilha esse vídeo Se você conhece alguém Que queima mato Entendeu? Se você tem algum amigo Que é queimador de mato Compartilha com essa pessoa Fala pra ela Olha, pelo amor de Deus Não queima mato Para com essa história Sai dessa comunidade De queimador de mato Que isso não faz bem pra você Não faz bem pro meu medo Não faz bem pra ninguém Então... Deixa eu me acalmar É porque essa história De queimar mato Me deixa muito... Muito... Me deixa assim nervosa Me deixa muito nervosa Como vocês podem ver Então, gente Se vocês conhecem alguém Que queima mato Compartilha esse vídeo Com essa pessoa Compartilha Pra essa pessoa Parar de queimar mato Entender Que se você tem um vizinho asmático Até que não seja asmático É uma falta de respeito, gente Fica tudo cagado De cinza a casa da pessoa Tem que ficar varrendo O dia inteiro A pessoa bota a corda A roupa no varal A roupa fica toda suja Tem que lavar de novo A roupa Porque, né Fica aquela cinza lá Parece quarta-feira de cinza Só quarta-feira de cinza Nem tem cinza Enfim, gente É isso Desculpa o desabafo Mas eu tenho um amigo Que queima mato Só pra vocês saberem Minha mãe tem um amigo Que queima mato É muito gente boa Ela Minha mãe falou Fulana Não faz isso Isso daí faz mal Minha filha Passa muito mal de asma Ela falou Mas eu não sinto nada É, você não sente nada Mas outra pessoa pode sentir Entendeu? Não é legal Não é legal, gente Não é legal Então, pelo amor de Deus Não queima mato É crime ambiental É isso Esse vídeo vai ficar por aqui Obrigada se você assistiu Um beijo pra vocês E até o próximo Tchau O próximo vai ser mais leve Né Porque eu já vou tá mais Com esses remédios todos aqui Que eu tô tomando agora Também tomei antialérgico, tá Mas eu tomei isso antes Mas enfim Eu já tô melhor É isso Um beijo Tchau